Música Rapaziada, vamos falar todo mundo, essa é a final, tá ligado? Vamos mandar muita energia pro cara, um desse vai ser o campeão Vamos botar na melhor rima, vai estar a brotar o MG do Bang Bang O que vocês querem ver? Batalha Brutal, MC do Bang Bang, o que vocês querem ver? Refel começa Vamos lá, encosta todo mundo que é a final Não mexer em barriga, que é igualdade Uou, 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 aí, ó, ó, ó Aí, você tá ligado que agora no papel, nesse momento a batalha é o Thiago com o Refel Só que aqui na rima aí, você crua, você vem no boné, mas com a potência de burchar Então, você entende bem? Porque você tá ligado no freestyle e bruta, você não foi além Essa batalha é tua ideia, aqui você tá piando que um gol de uma brasileira quer Pode ser mais rápido, seu animal, mas não adianta nada se a nossa trajetória é igual Você não entende? Porque você não esquece É carro, seu talento, eu não morro nem com o GPS Então fica difícil? É, o Andy, só que eu já faço um freestyle nesse autocuente Não é Thiago contra a Refel, sem calor Hoje é o vencedor contra o perdedor GPS, você quer procurar carro? Por isso que eu te falo que você tá sozinho É muito tempo pra você chegar e nesse GPS quando você se perdeu o caminho Aí que você errou, menino, GPS não é pra encontrar carro, é um destino Pelo amor de Deus, mano, você é burro, por isso que nas palavras agora eu te dou um burro O que que eu acabei de falar pra você? Eu falei que carro não procura no GPS, irmão É uma pista que você tem que aprender, se surgiu só que nunca faz isso, coração Aí que não faz bem pro coração, rapaz Arribar foi bom, você só esqueceu de limar Isso que eu faço, mano, já venha nos sorrisos Foi bom, você esqueceu que a batalha é de improviso Batalha é de improviso, eu faço o que eu quiser Sentei um pouco disso, agora eu me concentro Você não pegou porque você sabe que é assim Não precisa rimar quando você faz o 6-3 Aí, você faz o que você quiser Só que agora já vem o voo acabando com esse malé Até porque agora eu já tiro sua tela É bem assim, a derrota é uma pista que você não quer Fechou, vamos fazer barulho pra esse primeiro round no final Aí, primeiro round na final, tá ligado? Tiago, Efel, vamos de votação Primeiro voto, jurado Guilherme Tiago, Tiago terminou Quem acha que Tiago ganha esse round? Mão pro alto, barulho Tiago, Efel, quem acha que se revela esse round? Mão pro alto, barulho Tiago, Efel Solta o vídeo, DJ Tiago, Cestilão, Tiago, vamos E aí, vamos chegar aí, sem maldade Pode ir pra aí Aí, só do Azequiel, carro na batida Então eu sou o Fusca Represento os carros da batiga Você não entende porque é doco É Fusca azul e infelizmente Eu sei que vai o meu soco Cada Fusca azul que vai passando nessa rua Por isso que não vai ter ditadura Só que esse cara nessa gás Do estilo Fusca O motor do recéu também é atrás Aí, ó Um Aí, Pichão Você tá ligado com a viagem Tava rimando fora do compasso de Fusca sem viagem Aí, você tá ligado sem receio Se a rima é carrega E hoje se bate sem freio Você é o Fusca Eu pegue a linha É o Fusca que voou aqui no seu É baratinha É isso mesmo, tá ligado? Que é trágico Só que você não se não o Fusca Vai ser clássico Aí Realmente eu tô sem viagem É sem paul Porque no seu final Eu piso no acelerador Então eu entendo mal O que você pede pro senhor É porque na batalha Eu acelero a sua dor Aí, ó Aí Na moral Você não vai avante Nem acelere Nem diminua Sua dor porque Ela é constante Isso sempre acontece Você não relaxa Você não passa em viagem Ele está vindo para dar marcha Não, mano Você não vai ser Com ela Não é constante Igual na tabela O seu talento Que é constante Nessa Você não tá fluindo O seu talento É constante Enquanto o meu Só tá subindo Aí Ó Ó O seu tá subindo Não tá pampa O seu não sobe Nem se der Desde o tarde Uma rampa Você tá ligado Na moral Aí você tem muito Para poder ir Não é diferencial Para que eu vou Para cima No contendo Logo de cientista Mas você não manda Nenhum olho direito Não é diferente Nenhum olho direito Não é diferente Se a cara é corribão Aí Ó Ó Minha cara é corribão Se não tem barco Subida a criança Fica só jogando Tony Ralph Aí você sabe Na moral E cortando 360 no corredor e ainda terminando no manual. Fechou. Vamos fazer barulho nesse segundo round da final. Olha, rapaziada, isso é a final, mano. Vamos fazer barulho com os caras, tá ligado? Vamos fazer barulho, 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 barulho. É a final, porra. Ei, vamos de votação, primeiro jurado. Polaco, Rode Thiago, Refel terminou. Quem acha que Refel... Quem acha que Thiago ganha que Rodimão flota o barulho? Quem acha que Thiago ganha que Rodimão flota o barulho? O campeão do desafio São Paulo, Bênis BH, MC Thiago. Vamos fazer barulho, rapaziada, vamos fazer barulho. Aí, queria agradecer ao mano Marcos Sousa. A Thiago está ali, o mano fortaleceu o troféu, tá ligado? MC Thiago, campeão, direito do freestyle de campeão. São Paulo, Bênis.